A polícia vai interrogar nos próximos dias os dois homens que espancaram o morador em situação de rua hoje de madrugada em Rio Preto. A vítima continua internada e o estado de saúde dela é estável. Câmeras de monitoramento registraram o momento da agressão. As imagens mostram as agressões desde o começo. No canto da tela do vídeo é possível ver dois homens, um deles com uma barra de ferro nas mãos. Ele desfere várias vezes o objeto num outro homem que já está no chão. As agressões não param. Minutos depois, com a vítima caída e sem reação, os moradores de rua que estão com garrafas nas mãos, que segundo a guarda municipal são de bebida alcoólica, continuam ameaçando o homem. Oito minutos depois, dois guardas municipais chegam no local. Os dois homens devem ser ouvidos para que se apure o que teria motivado as agressões.